Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão vendo? Tudo certinho? Gente, a gente vai usar esse horário mais à noitinha pra gente trocar uma ideia melhor de assuntos que não necessariamente tem a ver com o dia a dia do Atlético, mas que também são relevantes, né? Também a torcida tem muito interesse e certamente uma das mensagens que eu mais recebo é em relação ao jogador que não está no Atlético, em relação ao Jajá. Se não for a mensagem, ah, Thiago, você acha que o Jajá teria chance nesse Atlético de hoje? É a mensagem, cara, o Atlético urgentemente tem que pedir pro CRB o retorno do Jajá porque o Carlos Eduardo não dá mais. Então vamos entrar nesse assunto, vamos mergulhar nesse assunto porque eu acho que tem pontos interessantes pra gente discutir em relação a essa boa fase do CRB e essa boa fase do Jajá que acompanha o time ali que está no G4, disputando com Curitiba, disputando com Botafogo, enfim, está ali na parte mais alta da tabela da segunda divisão do futebol brasileiro. Eu acho que esse é um ponto muito importante pra gente começar falando. O Jajá é diferente de Thiago e Reinaldo, que foram pra mesma cidade, né? Mas o Jajá foi pra um projeto muito mais organizado. Quando você empresta um jogador, sei que muita gente imagina, cara, vou emprestar esse jogador pra um clube tradicional, que ali ele vai conseguir entender melhor alguns cenários que ele pode acabar se adaptando e se lapidando. Muito por isso eu acredito que, por exemplo, o Bissoli tenha sido emprestado ao Cruzeiro. Mais se pensou na camisa do Cruzeiro, no interesse do Cruzeiro, do que necessariamente o que acontece no Cruzeiro. O Jajá é diferente. O Jajá foi pra um clube menor, um clube que tem uma relevância local interessante, sabe? Então ele vai ter ali o apoio da torcida, ele vai já lidar com essa questão da pressão, que é importante pro jovem jogador. Ele não ir pra um cenário que, por exemplo, o Pedrinho foi. O Pedrinho foi para lá no Oeste, sabe? O Jajá, ele tá ali vivendo a expectativa da torcida do CRB em chegar na primeira divisão do futebol brasileiro. Torcida do CRB que, por exemplo, viu o CSA outro ano jogando a Série A, agora pode ser o outro time da capital, Alagoano. Então isso é muito importante, ele ter uma responsabilidade ali, sabe? E é um dos principais jogadores de um trabalho, que tem o Diego Torres, que pode fazer uma boa dobradinha com ele, botar o Jajá pra correr. Tem o Renan Bressan, que também tem esse papel mais criativo, sabe? Tem o Júnior Brandão, que é um atacante que ele pode servir. E o Jajá vem fazendo esse papel em vários momentos de uma dupla de ataque, mas a gente vai falar sobre isso, sabe? Então, tá num projeto bom, e com um treinador legal, é muito importante nesse processo de lapidação do jogador. Eu tenho certeza que o Alan Al, que é um bom treinador, sabe? É um treinador que já fez um bom trabalho no Paraná, no Cuiabá, agora vem fazendo no CRB. É um treinador que vem crescendo muito no cenário brasileiro. E eu, se eu fosse um atlético, eu ficaria até ligado no Alan Al, sabe? Pra um futuro aí. Então, é um técnico que vem ajudando o Jajá a se desenvolver também. Sabe? Não só a competitividade, não só a pressão. Mas o treinador ser um bom treinador, pra estar ali acompanhando, é muito importante. Uma coisa é você ter o Alan Al, outra coisa é você ter o Ney Franco. Por exemplo, como o Reinaldo tava sendo comandado. Então, tem uma diferença ali, acho que esse é o primeiro ponto muito importante. Segundo ponto. Acho que a gente não deve conviver com uma expectativa como foi do Pedrinho, temporada passada. Torcida Atlético passa quase por um déjà vu. Torcida Atlético vê um jogador se destacando na CRB, criando uma expectativa muito grande desse jogador voltar e ser uma peça importante, e eu, por exemplo, carregava. E eu contava com o Pedrinho como um jogador aí que, naturalmente, poderia estar sendo utilizado até agora no Atlético. Só que a gente tem que entender que a nossa avaliação é uma avaliação extremamente diferente da avaliação interna do clube. O clube, às vezes, não considera que o jogador esteja pronto. Aí a gente vai entrar na cabeça do Atlético. Sabe? Tá na hora de parar de ser tão cauteloso na hora de botar o jovem jogador. A gente tá vendo nesse momento da temporada que hoje um Jader ajuda mais do que um Carlos Eduardo. Do que um... Pô, o João Pedro Moura ajuda mais do que um Canezinho. Sabe? Do que um Jadson. Então, o Atlético, ele vem sendo muito, muito, muito cauteloso nesse momento com jogadores que já poderiam estar ajudando no elenco principal. O Jajá, eventualmente, eram desses. O Pedrinho, ele só saiu do Atlético porque ele soube que ele seria reemprestado. Ele não seria aproveitado, sabe? Chegou essa informação na mão do Pedrinho e ele falou Pô, eu quero jogar Série A no Campeonato Brasileiro. Eu quero ser prestigiado depois de uma boa Série B. E se chegar o mesmo recado pro Jajá e o Jajá sair, eu tenho certeza que ele tá certo de acreditar na mesma situação. Que ele merece uma moral, que ele merece ser prestigiado. Não adianta você ter um cenário na sua cabeça de, ah, o Atlético tá sempre certo e o Atlético faz tudo certo. Às vezes, o Atlético, ele prende demais esses jogadores. A gente vê times de prateleiras parecidas com o do Atlético apostando muito mais em jovens e tendo retorno muito mais com esses jovens, sabe? Chegou a hora do Atlético, na real, passou da hora do Atlético, sabe? Então, é um ponto a ser levado em consideração como o clube vai lidar com esse jogador. É um clube que ele é um pouquinho pé atrás pelos problemas de disciplina que o Jajá já viviu. Não foram problemas enormes, não teve porrada com o dentro do vestiário, não teve, porra, com a mulher do Eliton, não foi isso, não foi isso. O Jajá teve uma situaçãozinha ali, normal, sabe? Um desentendimento com alguns ex-líderes do grupo. Coisa que acontece no futebol, sabe? É um moleque que ele já tomou todos os esporros possíveis, melhorou a cabeça dele, e só acho que o clube ainda tem um certo pé atrás, sabe? Então, é mais um ponto que o Jajá tem que mostrar ainda mais que melhorou o futebol dele, sabe? E melhorou também o comportamento dele. Agora, vamos falar dentro de campo. Será que o Jajá tem caixa? Cara, o Atlético vem vivendo uma fase que tá difícil ter alguém pra jogar dos lados do campo, né? Se perde o Vitinho, você tem o Pedro Rocha chegando numa fase ali ainda não tão bem fisicamente, sabe? Carlos Eduardo super mal. E o encaixe é óbvio, né? A gente vai conversar, pô, faz sentido o Atlético utilizar o Jajá? Pra mim, o encaixe é muito óbvio, cara. O encaixe é muito, muito óbvio. A posição ali tá guardadinha pro Jajá na ponta esquerda. Óbvio, a gente entende que que o Pedro Rocha vai crescer de rendimento. Mas, de qualquer maneira, você já tem um cara ali pra ser reserva ou uma eminente saída do Unicão jogar do outro lado. Tem umas velocidades pelos lados, sabe? Algo que eu acho que o Atlético tá passando por um problema é que o Atlético, na temporada passada, ele cresceu no modelo de jogo que não agrada a torcida do Atlético. O Atlético tá tentando, nessa temporada, construir algo a partir de um jogo mais ofensivo, a partir de um jogo mais ousado. E eu acho que, temporada que vem, a gente vai ter um elenco mais jovem com outras referências técnicas e históricas no clube. Por exemplo, um tênis vai ter um peço muito diferente no começo da temporada que vem, sabe? E você ter esses jogadores com possibilidade de crescimento muito alto no time titular é muito significativo. O Jajá no CRB, se eu não me engano, já são três gols e gols mostrando uma capacidade muito grande de drible, mostrando uma capacidade muito grande de um contra um, sabe? O Jajá a gente sabe como é habilidoso, o Jajá a gente sabe como é diferente desde quando ele disputa a copinha como reserva e vai conquistando a vaga no time do Guanais de titular. Hoje o Atlético talvez não tenha esse jogador de um contra um, esse jogador de ir pra cima, esse jogador de deixar o lateral preocupado, fazer com que o lateral não avance tanto, sabe? São alguns mecanismos do jogo que um ponta com muita capacidade de drible, de incomodar, ele pode oferecer. Além do que é um cara que vem oferecendo finalização, é um cara que vem oferecendo um escape muito bom, sabe? O CRB em vários momentos, por exemplo, contra o Cruzeiro na chuva. O CRB não tinha criado nada, 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 nada. Primeira bola que o Jajá pegou, botou na frente, cruzou, deixou, acho que era o Nicolas Careca ou o Júnior Brandão na cara do gol, assim. Sabe? Então é um jogador com essa capacidade criativa. Tá longe de ser o famoso ponta burro. Porque no futebol brasileiro ele se produz aos montes. É um ponta inteligente, é um ponta com capacidade, sabe? Então se me perguntarem, ah, Thiago, é possível o retorno hoje do Jajá? Não acho, acho que o clube vai levar com calma. Ele não teria o mesmo comportamento que o clube, mas eu acho que pra temporada que vem a gente vai ver um Jajá mais pronto e eu espero do fundo do coração que seja utilizado. Espero do fundo do coração. O Atlético, ele precisa aproveitar esses jogadores que ele prospecta. Descobriu o Jajá? Curte o Jajá, aproveita o Jajá, suga tudo que você puder sugar do Jajá e depois manda o moleque pra Europa pra ganhar dinheiro. Desfruta tecnicamente e depois desfruta financeiramente. Então, é legal a gente ver esse crescimento do moleque. Infelizmente, é em outro clube, sabe? No momento que a gente precisa de um jogador como ele, mas eu acho que ele vem estando num cenário que pode ser muito positivo, sim, pra gente ver um Jajá cada vez melhor e cada vez mais vestindo a camisa do Atlético. Só um periodinho no CRB e convido a torcida do Atlético a torcer pelo acesso do CRB também, porque vai ser bem legal pro Jajá, né? Tamo junto a nós!